Já que vocês me fizeram entrar no assunto, agora vamos analisá-lo com calma. Afinal, esporte de combate, entretenimento, o jogo da atenção, contar histórias, é tudo o que fazemos aqui no sexto round. Kleber Bambam vs. Celino Popó Freitas foi, de fato, uma das lutas mais assistidas de todos os tempos nesse país, contando TV aberta, TV fechada, trechos nas redes sociais e links piratas, por que não? Pelo que ouvi, os números são comparáveis às lutas do Anderson Silva no auge, pra vocês terem uma ideia. Quase todos os produtores de conteúdo do país engajaram no evento, de humoristas a comentaristas políticos. O negócio caiu na boca do povo de uma forma que o Alexandre Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse num discurso que não iria agir como Bambam na luta contra o Popó. Não sei se os números divulgados são fidedignos, se um fez 5 milhões e o outro 6, mas ainda que tenham inflado um pouco a coisa, a demanda inegavelmente foi grotesca. Então grotesca que consigo acreditar nessas bolsas. Como base de comparação, tirando o Charles Dubronx e Alex Poitain, que ganham em dólar ainda por cima, não tem qualquer outro lutador brasileiro em atividade ganhando isso. Se a gente considerar toda a história do MMA, adiciona aí Anderson Silva, José Aldo numa luta ou outra, tipo a contra o Conor McGregor, Amanda Nunes contra a Ronda Rousey e só. Se eu tiver errado, talvez mais um ou dois fizeram nessa casa aí, mais de um milhão de dólares numa noite. Borrachinha, por exemplo, garante que renovou pra ganhar 7 dígitos em dólar. Só que o UFC 298 foi na Califórnia e lá eles divulgam ao público a Bolsa dos Atletas. Ele fez 250 mil dólares, mais de um milhão de reais. O Henry Serrudo, 150 mil, Topuri é 350 mil e o mais abonado da noite foi Alexander Volkanovski, 750 mil. Ou seja, nem o campeão mais longevo do UFC naquele momento fez um milhão de dólares, que daria os 5 milhões que o Popó supostamente fez. Claro, ainda entra aí bônus por performance, bônus de vestiário se o Dona White foi com a sua cara, direito de imagem pra todo mundo que usou as roupas da Venom e, no caso dos campeões, aquela fatia nos pacotes pay-per-views vendidos. Volkanovski provavelmente fez um milhão de dólares. Ainda assim, é muito difícil imaginar, no caso do Borrachinha, que todos esses adicionais sejam o triplo da Bolsa Base declarada. Até se tivesse vencido e o bônus pela vitória dobrasse a Bolsa dele, seria difícil chegar em um milhão. Tô dizendo tudo isso só pra ilustrar o quão difícil é fazer o que o Popó e o Bambam fizeram numa luta. Ainda mais pra um cara como o Bambam, com zero lutas profissionais, falando só pro mercado brasileiro, ganhando em real. É absolutamente inédito. Então todo o marketing feito até o final da luta, de fato, foi muito eficiente. O cara sem um único nocaute pra mostrar, na real, sem uma sessão de sparring completa pra convencer. Persuadiu o país só no gogó, no trash talk. Marketing do ódio, irritando todo mundo, fazendo o povo sintonizar pra vê-lo apanhar? Com certeza, mas poucos gatilhos são tão eficientes como esse do hate. O lance é que todo o brilhantismo do Bambam acabou no momento em que o árbitro abriu contagem. Porque a partir dali, tudo o que ele fez foi na direção de botar um ponto final na história, acabar com a narrativa que ele criou. E nada de errado com isso. De repente o cara não gostou muito de treinar boxe, tá emocionalmente exaurido depois de um longo processo de venda, ou quem sabe já botou o burro na sombra com a grana. Nesse caso, não há erro algum. Trata-se apenas do mágico mostrando como fez a mágica e anunciando a aposentadoria. Só que Bambam tem grana desde 2002. Aqueles 500 mil dólares do Big Brother corrigidos pela inflação dariam quase 5 milhões de reais. Fora tudo o que ele fez ali imediatamente depois. Ainda assim, de lá pra cá, ele tentou chamar a atenção estar em evidência de muitas formas. Não me parece que pra ele é só sobre dinheiro. Então concluo que errou. E vou explicar por quê. Se você vai vender um carro, não dá pra dizer que tem ar-condicionado nas duas zonas, motor turbo, tração integral nas quatro rodas, Android auto sem fio, e depois que entregar as chaves, virar e meter. Na real não tem nada disso não, tá? Mas aproveite o seu carro. Qual foi o personagem que o Bambam vendeu? O do desafiante confiante, por ser mais jovem, maior, mais forte, mais poderoso, um único foguete desse cara apenas seria necessário pra chocar o mundo. E o que aconteceu? Nada. Bambam literalmente não tocou o popó. Não aterrissou um único golpe significativo. Brecha perfeita pra manter o personagem com duas desculpas. Um, perdi porque não botei o foguete. Dois, isso só aconteceu porque tive um problema X específico que me prejudicou. Se não, eu venceria. Para aí pra pensar. Imagina o quão irritante seria se o Bambam não tivesse quebrado o personagem, não tivesse admitido a derrota. Metesse algo do tipo, lutei com 40 graus de febre, grog com o efeito dos remédios, testei positivo pra covid ontem, não falei pra ninguém porque queria lutar. A regra é clara, o personagem só pode ser quebrado, o truque só pode ser revelado depois do filme, depois que fecham as cortinas, depois da carreira. Bambam simplesmente não se preocupou em continuar contando a história, não pensou no segundo, no terceiro capítulo. Beleza, botou 6 milhões no bolso, mas se tivesse deixado a porta aberta pra continuação, poderia botar, sei lá, 12, 18. Ele fez o contrário. Pra dar uma satisfação pública pela má atuação, imediatamente pousou com o popó, se vangloriando do truque, do golpe. De convencer o público sem ter qualquer compromisso de entregar uma luta. E eu nem acho que esse era o intuito do cara, ele realmente queria mostrar alguma coisa ali, mas foi absolutamente soterrado, e meteu essa pra não ficar tão feio. Pra piorar, ele vai participar do lançamento do novo curso do controverso coach Pablo Marçal, chamado Converta Atenção em Dinheiro. No teaser, ele conta que sabia exatamente o que ia acontecer, a pauleira que levou, e vai revelar a estratégia de marketing que arrastou milhões, como se tudo fosse uma grande orquestra. De novo, não sei se a intenção era continuar lutando o boxe, mas se era, vira a história do Pedrinho e do Lobo, né? Ninguém mais vai cair nesse papo de novo. Se tivesse sustentado a atuação, podia lançar o Projeto Revanche, lutas de aquecimento que o credenciem de novo ao Popó. E acreditem, não seria pouca gente sintonizando de novo pra ver o Bambam sendo humilhado. Aí é só treinar boxe de fato, se dedicar por alguns meses, e desafiar as pessoas certas. Outros influências que ele pode vencer, tipo o Júnior Dublé, que também foi molestado pelo Popó. Depois alguém dá maromba, sei lá, vai embolsando cheque após cheque até o reencontro. Se vence um ou dois, Bambam, que é persuasivo como poucos, teria novos e legítimos argumentos. Muita gente ia comprar o papinho da febre e ia acreditar que dessa vez seria diferente. Dessa vez o foguete ia pegar. Ainda mais a massa, o público médio, que não consegue separar muito bem o joio do trigo. Vocês acham que o Popó, que agora é sócio do evento, e o próprio Fight Music Show não teria um interesse na continuidade da narrativa? Por isso faz falta um roteirista pra pensar no dia seguinte. Só que agora, depois de revelar o que tá por trás das cortinas, fica difícil dar meia volta. Mas claro, tudo isso é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dos passos seguintes do Kleber Bambam depois da pauleira que levou do Popó? Comentem livremente aqui embaixo se você teria interesse de assistir outra luta dele ainda assim, ou será melhor ele ter ludibriado mais uma vez e tentar dar continuação a todo esse show, né? Deixa o like aí, por favor, que ajuda bastante a gente seguir sendo recomendado pelo YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre a nova categoria do UFC, a divisão até 74 quilos, que pode beneficiar acima de qualquer outro Charles Dubron. Clica aqui que você entende. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Tchau. Tchau.